Michael Phelps, o maior atleta olímpico da história, ganhou 28 medalhas em Olimpíadas, sendo 23 delas de ouro. Mas será que isso ocorreu apenas porque ele tinha talento? Phelps passou 5 anos consecutivos sem perder um único dia de treino. Não foi um mês nem um ano, foram 5 anos trabalhando duro, 365 dias por ano. E isso quando ele já era uma estrela da natação. Phelps bateu seu primeiro recorde mundial aos 15 anos de idade. Mas se ele tivesse se acomodado, com certeza não teria tido uma carreira tão vitoriosa. E ele só conseguiu isso por meio de bons hábitos. Treinando duro, mesmo quando seu desejo era de não ir para a piscina. Criar bons hábitos não é algo fácil para a maioria das pessoas. Já os maus hábitos são bem fáceis de serem aprendidos e mantidos. É fácil comer pizza, hambúrguer, batata frita e chocolate. Afinal, são coisas muito gostosas. Também é muito simples deixar de lado um projeto paralelo que pode ser benéfico a longo prazo e usar esse tempo para assistir séries ou navegar nas redes sociais sem propósito algum. E ainda mais difícil do que criar bons hábitos é mantê-los no longo prazo. Mas felizmente, há algumas coisas simples que você pode fazer para criar bons hábitos. Aqui é o André do Você Top e nesse vídeo você verá 3 passos simples para criar bons hábitos de forma definitiva em sua vida. Então, vamos aos passos. Passo 1. Comece com um hábito tão simples e fácil que é praticamente impossível dizer não. O mais importante para construir um novo hábito é se manter consistente. A longo prazo, não importa muito se você teve um dia excepcional e foi muito bem. O esforço consistente é o que realmente fará esse hábito se tornar rotina em sua vida e o que fará toda a diferença para que ele seja implementado com sucesso. Então, ao começar um novo hábito, você deve manter o parâmetro mínimo tão fácil que você simplesmente não consegue não fazer. Se você quer sair do sedentarismo, por exemplo, esse critério pode ser andar pelo menos 2 minutos por dia. É algo tão simples que será muito difícil para você arrumar uma desculpa para não fazer essa caminhada tão curta. Outros exemplos poderiam ser Se você quer se alimentar melhor, o hábito pode ser fazer uma refeição saudável por semana. Se você quer economizar dinheiro, o hábito pode ser economizar 5 reais por mês. Se você quer ler mais livros, o hábito pode ser ler um parágrafo de um livro por dia. Agora, você pode estar pensando que esses exemplos são tão minúsculos que não fariam diferença alguma em sua vida. Mas a verdade é que fazem uma enorme diferença se você os aplicar, que é a questão da consistência. Mesmo se você começar bem pequeno, caso se mantenha consistente, você irá criar um bom hábito ao longo do tempo e, posteriormente, poderá aumentar o que faz nessas atividades. Sendo consistente, com o passar do tempo, você pode estar se exercitando 20 minutos por dia, fazendo no mínimo uma refeição saudável por dia, economizando 100 reais por mês e lendo pelo menos duas páginas por dia. Você não precisa se comparar com os outros também. Se você quer sair do sedentarismo, pode enxergar um abismo entre você e David Goggins, por exemplo, que faz horas e horas de exercícios todos os dias, como mostrado em alguns vídeos aqui do canal, como, por exemplo, vivendo com um cio. Mas não se compare com os outros. Mesmo David Goggins não se tornou um super atleta da noite para o dia. Em sua autobiografia, também resumida aqui no canal, ele conta que após decidir se tornar um Navy SEAL, quando ele pesava 135 quilos e estava completamente fora de forma, ele saiu para sua primeira corrida e não conseguiu correr mais do que 400 metros. Então comece pequeno e vá progredindo de forma consistente. O mais importante é se manter consistente no hábito que pretende criar. Passo 2. Entenda o que está te impedindo de evoluir. Se você quer adicionar o hábito de fazer exercícios, por exemplo, talvez o que te impeça não seja o fato de não gostar de exercícios. Pode ser que você acredita que para fazer exercícios, você precisa gastar dinheiro, estar matriculado na academia ou ter o tênis com o melhor amortecimento do mercado. Mas nada disso é verdade. Você pode se exercitar em casa mesmo, sem complicações. Talvez você acredite que o cenário ideal seria frequentar uma academia. Mas se por enquanto isso não é possível, comece com treinos com o peso do seu corpo, como flexões e abdominais. Então, ao analisar as barreiras que estão te impedindo de evoluir, você pode ser capaz de achar soluções simples mas eficientes, que cumprem o propósito de você começar e manter o hábito que deseja construir. Um bom hábito não precisa ser complicado ou difícil. Simplifique e, mesmo assim, será capaz de alcançar ótimos resultados. Você pode pensar que é o tipo de pessoa que não gosta de exercícios ou que não consegue se alimentar bem porque não vê nenhuma possibilidade de deixar os doces de lado, por exemplo. Mas, em vez de afirmar algo assim de forma categórica, divida o que deseja alcançar em partes menores e determine o que está te impedindo de se tornar uma pessoa consistente. Depois disso, basta começar a desenvolver uma solução para resolver esse problema. Passo 3. Defina um plano do que fará quando falhar. Mesmo se você for uma pessoa determinada e disciplinada, é possível que fale em algum momento em relação aos seus hábitos. Se e quando isso acontecer, é importante que você já saiba de antemão o que deve fazer. Esse erro não pode te colocar numa situação em que você abandona completamente um bom hábito. Você precisa aprender a não se julgar ou se sentir excessivamente culpado quando erra. Em vez disso, você deve ter um plano pré-definido para voltar ao caminho certo o mais rápido possível. Uma boa forma de fazer isso é se comprometer de forma integral e absoluta a não errar duas vezes seguidas. Isso fará com que, mesmo quando você errar, isso não volte a acontecer logo em seguida e você se mantenha consistente em seus bons hábitos. Falhar ocasionalmente em seus hábitos não o torna um fracasso. Isso é até normal de tempos em tempos. O que realmente separa os que atingem bons resultados daqueles que fracassam é a velocidade com que eles voltam ao caminho certo. Então, se você se comprometer a não falhar duas vezes seguidas e, de fato, viver dessa forma, você voltará aos trilhos rapidamente e terá bons resultados. Para resumir, vamos voltar aos três passos simples para criar bons hábitos de forma definitiva em sua vida. Passo 1 Comece com um hábito tão simples e fácil que é praticamente impossível dizer não. Passo 2 Entenda o que está te impedindo de evoluir. Passo 3 Defina um plano do que fará quando falhar. E se você quer algo ainda mais didático e que te ajudará a se manter no caminho certo, te convido a clicar no primeiro link da descrição e conhecer algo que preparei para você. Um abraço e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!